A gente fica muito focado nas questões da assistência à população em todas as áreas sociais, econômicas, uma região muito assim, um potencial imenso que todos nós reconhecemos, mas isso deve ser também uma missão para o Brasil. A gente está falando da Foz do Amazonas, a gente está falando do encontro das águas do rio com o mar, a gente está falando de um interesse do governo brasileiro. Nós estamos em um país continental gigante e dentro desse país nós temos vários Brasils. As diferenças regionais são consideradas problemas graves para o desenvolvimento integral do Brasil. Então, ter o ministro reunindo com o governador, reunindo com a equipe técnica, aproxima Brasília das necessidades que nós temos na maior parte. Legenda Adriana Zanotto